Música Fala Confrade, tudo bem? Meninos e meninas Né? Porque as meninas deram uma reclamada aí Se bem que Confrade serve para os dois Viu? Confrade é menino e menina Homem e mulher, velho e velho é tudo Mas vamos lá Vamos falar dessa corrida Hoje 19 de março De 2023 Tivemos o GP da Arábia Saudita Que Foi abaixo das minhas expectativas Eu esperava uma corrida melhor Porque a pista é muito boa Mas Os pilotos estavam muito calmos Muito Disciplinados Então nós tivemos uma corrida Bem morna, com um safety car Inclusive até meio forçado Até gostei do safety car Mas foi meio forçado, que nem precisava Infelizmente o ídolo quebrou Que era o único que poderia dar emoção De fato nessa corrida E ele acabou quebrando E ele conseguiu levar o carro ali pra Ali na agulha Ele conseguiu colocar até dentro da agulha Nem precisava de safety car Mas pelo menos deram o safety car Mesmo, né Porque aquele virtual Aquilo é um absurdo, né Safety car virtual Você tem que tirar ele da Fórmula 1 Colocar um safety car Porque daí você junta todo mundo A corrida melhora E que foi o que aconteceu, né Foi O Alonso teve uma emoçãozinha no começo Que o Alonso largou melhor Que o Tcheco Que o Tcheco Pérez Fez as primeiras curvas na frente Mas logo o Pérez já foi pra cima Logo no começo Já ultrapassou Já começou a abrir Porque a Red Bull não adianta A Red Bull é mais carro, né Não é lance Mas você colocar Jesus Cristo Num outro carro atualmente Que não vai ganhar da Red Bull Então Eu não tinha nenhuma esperança De que o Alonso conseguisse manter Aquela primeira posição E ainda o Alonso Cometeu ali uns erros, né Quer dizer, ele cometeu um erro, né Ao colocar o carro fora de posição Na largada Colocou mais pro lado Eu acho que é uma punição Eu acho que Colocar um pouquinho mais pro lado Não deveria ser um problema Mas é Então tá certa a punição Por que que não deveria ser um problema? Porque Você não coloca ele mais pro lado Você não ganha vantagem Colocar um pouquinho pro lado, né Como ele tava O que você ganha vantagem É se colocar lá na frente Né Um centímetro na frente Ali já é vantagem Mas do lado, né Ele parou Certo ali Ele não passou Ele não passou do cochete Ele parou no cochete Só que ele parou um pouquinho mais pra esquerda Do que parar exatamente no centro do cochete Aí tomou aqueles cinco segundos Já vamos aproveitar Já vamos falar disso É... E... Na hora que ele foi pagar a punição Vamos ver aqui Porque é uma coisa que vale a pena A gente... A gente vê Na hora que ele foi pagar a punição O que que a regra diz? A regra diz que não... Ninguém pode... Ninguém da equipe Nenhum equipamento Nada pode encostar no carro O que já é uma regra Diferente da antiga Antigamente o cara tinha que parar Era o famoso stop and go O cara tinha que parar Né Ficar lá Dez segundos Ou cinco segundos E ir embora Ele não podia aproveitar Essa mesma parada Pra trocar a pé Nem ou nada Já fizeram o negócio Pro cara poder Né Os caras não encostam no carro Durante a punição Que no caso O anúncio era cinco segundos E... Então Ele parou E foi embora E... Só que tem uma coisa Olha essa imagem aí Essa imagem aí É uma imagem em cima Do carro do Alonso Né Você vê que não tem Ninguém encostado ainda Eles estão ali Perto do carro Mas não está encostado Nem o macaco da frente Está encostado Né Aí nessa imagem aí Que pegou Não dá pra ver direito Esse cara aqui Que está com o macaco traseiro Esse cara Esse cara que fez besteira Né Nós vamos Nós vamos ter um videozinho Aí de longe Não dá pra ver nada Aí ó Também não dá pra ver Onde está a mão dos caras Mas Olha o vídeo Ó Ó Ele encaixou o macaco Entendeu? Então ele encostou no carro Ele só levantou Na hora que podia Mas ele encaixou o macaco Pra você encaixar o macaco Você tem que encostar no carro Então ele encaixou o macaco Então A punição está certa Né Tem gente dizendo aí Que absurdo Não É Tem regra Pessoal Que é interpretativa É Mas tem regra Que não é interpretativa Né A regra Nesse caso Ela é muito clara Não pode encostar no carro Não pode Então encostou no carro Tem que aplicar a regra E a regra diz que Vai tomar uma punição De 10 segundos Porque não cumpriu a punição De 5 Entendeu? Então Então não tem nada de absurdo A regra é essa E foi cumprida Né Ela não tem interpretação Não é uma disputa Não é o cara Será que esse cara Estava um pouquinho mais na frente Não estava Na hora da freada Acordei Está por fora Não Ele passou a linha branca Porque o outro jogou ele Para fora da linha branca Não Não tem Não pode O carro parou Não pode encostar no carro Encostaram no carro Tomou Tomou a punição Demoraram para dar a punição? Demoraram Demoraram para dar a punição Podiam ter dado a punição antes Mas ele não ia conseguir Eu acho que ele não ia conseguir Abrir 10 segundos do Lúcio Eu acho que ele Tudo bem É melhor Tudo Mas não estava tão melhor Assim nessa corrida Entendeu? Então eu acho que ele não ia conseguir Abrir 10 segundos do Lúcio Porque se ele conseguisse Abrir 10 segundos do Lúcio Ele ia chegar mais perto do Pérez Né Do que ele estava Né E No final Depois do Verstappen Tudo E não foi isso que aconteceu E sumiram Tudo Né E Então eu acho que está certo Não tem o que reclamar Às vezes a gente Não concorda Eu não Eu não concordo com 9 De cada 10 punições Mas dessa vez Não tem jeito Não tem jeito Não sei se foi a Mercedes Que avisou Se foi Por que que demorou Né Porque talvez Eu não peguei a informação ainda Por que que os comissários Demoraram para dar a punição Talvez eles não tenham visto Essa imagem de trás Eu na primeira vez que vi Eu falei Pô O cara encostou um macaco Inclusive Eu mandei até para o Sérgio Maurício Né O WhatsApp Mas coitado Ele não pôde Ele não pôde ver Meu WhatsApp Porque ele estava Falando lá Na hora que eu mandei Eu falei Ele não vai ver Mas em todo caso Vai que dá um comercial Alguma coisa Há tempo de ele ver Né Mas eu vi Na hora que mostrou O replay Por trás Falei Pô É esse macaco Que não podia Então é isso Né Os três primeiros O Pérez Depois Vamos falar da corrida Vamos começar De trás para frente Infelizmente O ídolo O ídolo Quebrou Ele que daria emoção Na corrida Ele quebrou Então Saiu Ele e o Albon O Albon também quebrou Saiu E aí por último Chegou o Bottas Uma Uma O Bottas Além de uma estratégia Bem escrota Deve ter Deve ter tido Algum outro problema Ele até tomou volta Depois Chegou o Norris É Aí chegou o Logan Teve uma briga Muito legal Entre Norris Sargent E Piastre O Piastre Estava atrás dos três Né O Norris Não conseguia Passar o Sargent Que Cada 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 vez Que ele vai Para a pista Eu estou gostando Mais dele E hoje É o seguinte O Norris Não conseguia Passar o Sargent Aí o O Piastre Uma hora Atrapassou o Norris Aí o Norris Conseguiu Atrapassar de volta Só que o Piastre Estava visivelmente Mais rápido Eu não vi Cameron Bode Ele deve ter pedido O Piastre Deve ter pedido Para a equipe Deixa eu passar O Deixa eu passar O Norris Que eu consigo Passar o Sargent Se eu não conseguir Devolvo a posição Deve ter sido isso A conversa Depois nós vamos Saber exatamente E aí deixaram E ele conseguiu Passar o Sargent E o Norris Não conseguiu Então o Norris Chegou em 17º O Logan Sargent Em 16º E o Piastre Em 15º Está muito mal A McLaren Muito mal A McLaren Ela vai ter que vir Com o carro B Porque esse carro Aí não rola Depois o Nick DeVries Em 14º E aí o Zul Da Alfa Romeo O Nico Hulkenberg E o Tsunoda O Tsunoda Chegou 10 segundos Na frente Do Nick DeVries Então o Tsunoda Está fazendo O trabalho dele Para quem Viu Essa última temporada Drive to Survive Inclusive Eu recomendo Muito boa Essa temporada Teve um episódio Basicamente Sobre o Tsunoda E o Gasly Muito legal De ver Você simpatiza Mais com o Tsunoda Foi esse Então esse aqui Foram Os caras Que não marcaram O ponto O Tsunoda Teve uma briga Também boa Com o Magnussen Que conseguiu Segurar o Magnussen Em muitas voltas Mas Depois não deu O Magnussen Passou Passou Abriu Uns 3 segundos Por aí Aí chegou o Gasly O Ocon O Alpine Não foi tão bem Assim na corrida O Ocon E o Gasly Chegaram juntos Ali 2 segundos De um pro outro Aí As Ferraris Que decepcionaram Bastante Porque Todo mundo achou Que eles tinham Indo mal No Bahrein Por causa Do desgaste De pneus Mas Nessa pista Não tem desgaste De pneu Quer dizer Tem Mas muito menor Que no Bahrein Nem compara O Bahrein É uma pista Classificada De 1 a 5 A Pirei classifica A abrasividade Da pista O Bahrein é 4 Então Super a Brasil E Arábia Saudita É 2 Então A abrasividade Da Arábia Saudita É menor Então a gente achou Que a Ferrari Ia ir melhor Mas não foi Foi pior Foi pior Inclusive chegou Atrás As Mercedes Chegou Atrás Hoje a Ferrari Foi a 4ª equipe Foi a 4ª equipe Que Parecia ser a Mercedes Mas hoje Foi a Ferrari Então a Ferrari Está a ladeira abaixo Em vez de ela melhorar Ela piorou Inclusive ela piorou Em relação Ao ano passado Uma coisa Que tem que Olhar lá A gente falou aqui Quem me acompanha Quando mandaram Matias Binotto Embora Mandaram o cara Errado Embora Colocaram Um palpiteiro Um italiano Palpiteiro Que não sabe nada Só está dando Palpite errado E é isso que está Acontecendo com a Ferrari Aí chegou O Hamilton O Alonso E o Russell O Hamilton Chegou aí 6 segundos Do Russell O Hamilton Estava bem Até na corrida O problema É que aquele Safety Car Estragou A A estratégia Do Hamilton Que ele largou De pneu duro Ele ia Andar com o pneu duro Depois daquele Safety Car Pelo menos Mais umas 15 voltas Ainda Para ele Colocar o pneu médio Com o carro Mais Com o carro Mais Mais leve Ele ia ficar Bem mais rápido Mas aí ele Quando teve o Safety Car Aí estragou A estratégia Porque ele teve Que pôr o pneu médio Muito duro Aí ele não pôde Atacar O próprio Russell Ele não pôde atacar Porque Se não ia acabar Com o pneu dele Ele não ia chegar No fim Era capaz De ele não conseguir Nem chegar em quinto Ele ia perder A posição Para as duas Ferraris Então Foi isso que aconteceu Com o Hamilton Alonso Está aqui em quarto Por causa Primeiro do erro dele Depois do erro da equipe Se bem que o erro dele Ele conseguiu recuperar Depois ele conseguiu colocar Cinco segundos E um décimo Em cima do Do Russell Mas a punição Era de dez Então A segunda punição Era de dez Então Então não adiantou O Russell Fez uma corrida boa Acho que a corrida do Russell E a do Hamilton Foram bem parecidas É o que o carro tem Hoje É isso que tem Está melhor Foi bem melhor Que o ano passado Mas É isso que dá Até eles conseguirem mudar o carro Eles vão mudar o carro Quem acompanha aí A gente Sabe disso Eles vão mudar o carro E Bastante Provavelmente Não vão precisar Nem mudar o chassi Porque a Mercedes fez um Espero que você entenda O que eu vou falar agora Ela fez um chassi É Meio que híbrido O que é um chassi híbrido? Tudo Todas as peças Se encaixam no chassi Todas as peças Fórmula 1 Motor Suspensão Um monte de coisa Sai de pódio Assoalho Vai tudo no chassi Então ele tem No chassi Ele tem todos os encaixes Das outras partes do carro Ela fez um chassi Com outros encaixes Então tem encaixe lá no chassi Que hoje não tem nada nele Então ela pode mudar o carro Bastante Não tudo Não totalmente Não é outro carro Mas muito Mas mudar bastante o carro Sem precisar trocar o chassi Por isso que eu falei Que é uma espécie De chassi híbrido Então espero que O pessoal entenda Que as vezes As vezes o pessoal Né Pensa um pouquinho No que eu estou falando Que você vai entender É Porque está feia a coisa Porque a A Red Bull está muito bem Né Está muito bem É O Pérez Pôs aí 25 segundos Né No Russell É E o Vespa E o Pérez anda muito bem Em pista de rua Né Porque o Vespa Antes do safety car O Pérez Estava 14 segundos Atrás do Não sei se era 12 ou 14 segundos Atrás do Pérez Aí que aí Deu o safety car Então aí O Vespa Ficou muito mais perto Que ele já estava Quando deu o safety car Já estava em quinto Né Então Então ele ficou pertinho Do Pérez Por isso que ele chegou A 5 segundos Senão ele ia chegar Mais do Pérez Né E aquele papo furado Que ele estava Dizendo para a equipe Aquilo aí Era meio Para uma enganação Ali Porque ele conseguiu Fazer a melhor volta Na última volta Negócio de transmissão Estava fazendo barulho Estava nada Um carro de corrida Quando dá algum problema A transmissão O carro não consegue Dar duas voltas Né Uma volta O carro não consegue Dar uma volta Né Então Não existe um problema De transmissão Que o carro continue Na pista Ainda mais fazendo A melhor volta Na última volta Né Então quer dizer É A posição está certa O Pérez Realmente guiou Para ganhar a corrida E o Verstappen Guiou muito também Porque largou em 15º Chegou em 2º Tá bom pra caramba Mas ele não ia buscar O Pérez não Viu Não ia buscar Esses 5 segundos aqui Atrás do Pérez É real Isso é importante É A gente falar A próxima corrida Não é no final De semana que vem É no outro É na Austrália O ano passado O Leclerc Destruiu lá Destruiu Abriu Ganhou com facilidade Né Mas esse ano Pelo que a Ferrari Mostrou nessa pista Acho difícil Acontecer isso Né A Red Bull Segue sendo Favoritaça E talvez A gente Veja alguma mudança Depois Em Imoor Que é mais Um mês e pouco Do dia que nós estamos falando aqui Que as equipes vão trazer Muitas atualizações Para os carros Mas a Red Bull Mas a Red Bull Também vai trazer Então quer dizer Não é que as equipes Vão trazer E a Red Bull Vai ficar parada Não A Red Bull Também tem atualização Para a Imoor Mas vamos ver Talvez a diferença Abaixe um pouco E possa acontecer Alguma coisa A decepção Desse final de semana Para mim Foi a Ferrari Tá bom A gente se vê Terça-feira no Loucos Com o Bruno Alistico Fábio Campos Um abração Um bom final de domingo Um bom final de domingo